Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é a doutora Renata Ferreira. Vou compartilhar o caso do meu paciente, o Rafael, que ele me procurou após a cirurgia ortognática bimaxilar, após nove dias da cirurgia ortognática. Ele foi indicado pelo doutor Roberto Piteri, doutor Roberto Piteri bucomaxilo e esse imediatismo no tratamento dele tem sido fundamental para a gente conseguir ir melhorando cada vez mais o quadro dele. Muito bem, ele chegou com uma queixa muito acentuada do lado esquerdo de alteração de sensibilidade. Essa queixa acentuada, ele me dava 100% de sensação de anestesia no seu queixo e lábio inferior esquerdo. Do lado direito, ele também tinha alguma percepção de alteração sensorial, mas muito, muito melhor, quase nada comparado com o lado esquerdo. Ele me dava nota 7, nota 8 do lado direito, né? Algumas percepções. E hoje, com 10 sessões da eletroacupuntura e laseracupuntura associadas com a FISE, o lado direito dele já zerou completamente. Só que o lado esquerdo dele, que estava 100% anestesiado, por incrível que pareça, ainda está 100% anestesiado, pessoal. E por que isso? Na verdade, no cantinho do lado inferior esquerdo dele, ele já começou a sentir bastante. Isso é sinal de regeneração nervosa, isso é ótimo, que o nervo dele começou a acordar. Mas vocês me perguntam, por que que depois de 10 sessões ele ainda está sentindo 100% anestesiado? Porque é muito começo de uma estimulação. O trauma dele foi muito grande desse lado esquerdo, dificultando uma resposta clínica positiva, como ele obteve do lado direito. E outra situação é a idade do Rafael. Como o Rafael já tem mais de 35 anos, isso desfavorece.